Agora, isso está indo contra todo o ensino popular? As pessoas têm lhe dito, primeiro você deve amar a si próprio antes de amar alguém? Seja qual for o seu processo emocional, é apenas fofoca de bairro. Aproveite se for bom, mas não acredite? Um pouco apaixonado por si mesmo, você está caminhando para um estado esquizofrênico? Sadguru, eu provei muitas vezes algo do além, mas ainda fico preso em muitas pequenas questões insignificantes. Como faço para superar isso e sempre manter o equilíbrio? Então, você provou o além. Mas agora, coisas insignificantes ainda o emaranham. Então, se você provou isso por um momento, apenas por um momento, existe algo para além do que você pensa e sente? Se isso se tornou uma coisa real para você, mesmo que por um momento, então você deve investir sua vida nessa direção? Sim, estou tentando, mas coisas insignificantes me descontrolam. Então, você está se apaixonando um pouco por si mesmo. É por isso que, mesmo que o gosto do além esteja em algum lugar na sua língua, você ainda pode se emaranhar. Porque você está se tornando uma personalidade inflada. Você está um pouco apaixonado por si mesmo. Está errado? Nada de errado. Isso é chamado de loucura. Porque o amor é um esforço. O amor é um desejo de incluir algo como se fosse uma parte de si mesmo. O amor é um processo. O amor é uma possibilidade em que você pode se tornar maior do que você é. Você pode se tornar mais do que você é pela inclusão. Agora, se você se afogar em seu amor próprio, isso vai contra todos os ensinamentos populares. As pessoas têm dito a você primeiro você deve amar a si próprio antes de amar alguém. Se você não pode amar a si próprio, como pode amar alguém? Se você diz eu quero me amar, agora você está caminhando para um estado esquizofrênico, agora você está criando dois em um. Se você quiser garantir que nunca vai enlouquecer, o mais importante passo que você precisa dar é remover todas as divisões e ver que este é um indivíduo. Um indivíduo significa que ele não pode ser mais dividido. ele é indivisível, ele é indivisível, você não pode mais dividi-lo. Esta é uma entidade, você não pode transformá-la em duas. Se você transformá-la em duas, eu me amo. Agora, você está caminhando para a loucura, o primeiro passo foi dado. Se as situações da vida cooperarem, você chegará lá rapidamente. se as situações da vida não criarem essa situação para você, você pode lidar com níveis socialmente aceitos dessa loucura. Então, a razão pela qual mesmo que o divino toque sua língua, mesmo que o gosto do divino esteja lá em sua língua, você ainda pode ficar emaranhado é simplesmente pelo amor próprio. É um passo seguro, o primeiro passo em direção à loucura. Se você vai chegar ao status de hospício ou se vai chegar apenas ao status de ashram, isso está sujeito a muitas coisas, mas isso aconteceu a um homem. Ele queria se matricular em uma faculdade, então ele viu um grande edifício e entrou. Lá, eles tinham fichas de inscrição e ele preencheu tudo. Ele assinou e quando foi ao funcionário para se matricular na faculdade, o funcionário disse, mas isso não é uma faculdade, isso é um hospício. então o homem disse, mas não, eu queria entrar em uma faculdade. Mas o funcionário disse, não, isso é um hospício. Então o homem pensou, mas eu já preenchi minha ficha de inscrição, então qual é a diferença? Eu vou me inscrever. Não há muita diferença. Eu vou entrar no hospício? Qual é a grande diferença? O funcionário concordou, sim, não há muita diferença, mas há uma diferença. Qual é? Aqui, a menos que você mostre melhor, não vamos deixar você sair. Então, ashram é apenas uma palavra em sânscrito. Uma palavra em inglês seria muito ofensiva. Então, ashram, porque, com o gosto do divino em sua língua, você está tentando, ou você tem a insensatez necessária em você para se apaixonar por algo tão limitado que você chama de eu mesmo, isso é um sinal certo de loucura. Isso é definitivamente um sinal claro de loucura. Se você nunca provou, então, isso é tudo que você conhece, tudo bem, pois você não conhece nada melhor. Quando o sabor do divino ainda persiste e você está se emaranhando com algo tão limitado quanto a sua personalidade, isso é definitivamente um sinal de loucura. Não há dúvida sobre isso. se você está em tal estado de loucura, você está perdido. Até um astrólogo vai cobrar metade do preço, porque, quando o seu destino está tão perdido, não há muito o que prever, sabe? É fácil. Realmente, é muito fácil. Mas, toda essa conversa, não fique deprimido, debo ser um otimista ou um pessimista no caminho espiritual? Um otimista, um pessimista e um realista estavam na mesa do café da manhã. Um otimista havia uma jarra fechada, quero dizer, uma louça, um recipiente. e o otimista olhou para isso e disse, por favor, passe-me o creme. O pessimista olhou para ele e disse, por favor, passe-me o leite. O realista disse, por favor, passe-me a jarra. se você for otimista, estará enganado. Se você for pessimista, estará enganado. Então, quando você está para baixo, eu lhe levanto. Quando você está para cima, eu lhe derrubo. Porque eu quero que você seja realista. só crescerá aquele que estiver em contato com a realidade. Outros otimistas terão alucinações, pessimistas ficarão deprimidos. Ambos não chegarão a lugar algum. Você tem que ser realista. Você está disposto a ver tudo do jeito que é. Sem exageros, sem depressão. Simplesmente do jeito que é. Isso é o mais importante, extremamente importante. Então, quando eu lhe vejo nas alturas, eu coloco água fria em você. Quando eu lhe vejo para baixo, eu lhe incendeio. Não pense que estou brincando com você. Só estou tentando trazê-lo para a realidade. Você vai por aqui, você está se perdendo. Você vai por ali, você está se perdendo. Precisamos de você na realidade. Somente na realidade você cresce. O crescimento só é possível na realidade. É o existencial que pode transcender. no psicológico, faça o que for. A transcendência também é vazia. A transcendência também é falsa no psicológico. não existe transcendência na esfera psicológica de sua vida. A transcendência tem que ser existencial porque é no existencial que seu essencial processo de vida está enraizado. O que está acontecendo em sua mente, seu pensamento e sua emoção são psicológicos. Eles são apenas um pequeno desdobramento da vida. Não é a vida. No momento, pode estar mantendo você totalmente engajado. Seu pensamento e sua emoção podem mantê-lo totalmente engajado agora. mas isso é apenas um pequeno desdobramento da vida. Não é a vida. Você pode pensar o que quiser. Mesmo que esteja adormecido, você ainda é vida. Na verdade, você é mais vida quando não há atividade psicológica. se você conheceu alguns momentos do que você chama de além, esses foram alguns momentos em que você estava livre do psicológico. Nesses poucos momentos de liberdade do psicológico, você está mais presente do que nunca. Anos de vida, os poucos momentos em que você esteve livre do processo psicológico, foram os momentos de presença mais significativos em sua vida. Então, aquele gostinho que você conheceu, você deve investir sua vida nessa direção, não no que seus pensamentos dizem, não no que suas emoções dizem. Suas emoções e seus pensamentos podem dizer o que quiserem. Eles dirão uma coisa hoje, amanhã de manhã mudarão de opinião. São como fofoca de bairro. Continua mudando. continua mudando sobre o que as pessoas estão falando hoje e sobre o que falarão amanhã. Da mesma forma em sua mente, seja qual for o seu processo de pensamento, seja qual for o seu processo emocional, é apenas fofoca de bairro muito próxima para você. Aproveite, se for bom, mas não acredite. se você gosta de fofoca, aproveite. Fofoca é para entretenimento. Você não inicia seu processo espiritual com fofoca. Você não começa nada que realmente importa e fofoca. se o sabor do divino chegou até você, então você verá, entretenimento não significa nada. De repente, o entretenimento não significa nada para você, porque todo o entretenimento parece muito obsoleto e ridículo para quem experimentou a coisa real. E aí E aí E aí E aí